O canal Blog Relé é patrocinado oficialmente pela Astro Gaming do Brasil. E esse vídeo é um oferecimento do Astro A20, o headset sem fio, totalmente compatível com o Xbox Series X e S. É, meus amigos, vazaram alguns possíveis anúncios do Xbox e Bethesda no Game Showcase, tá, galera? Fica ligado aí que eu vou mostrar que tem jogo que muita gente achou que não ia aparecer, mas vai aparecer sim. Vamos falar também sobre o Xbox, que confirmou que é verdade que eles estão trabalhando em um dispositivo no estilo Chromecast ou Fire Stick da Amazon. Pra você jogar jogos em nuvem, a gente vai falar sobre isso hoje. Fala comigo, meus amigos ralezeiros, aqui é o Léo e seja bem-vindo a mais um Relé News aqui no Blog Relé. E se você puder ajudar esse canal, só clica no like, se inscreve aqui agora pra ficar sabendo notícias de Xbox e ativa o sininho de notificação. Bora pra notícia! Bom, galera, Xbox e Bethesda Game Showcase tá pra chegar aí no dia 12 de junho de 2022 e muita gente tá esperando porque o evento parece ser bem promissor, né? Ele vai reunir aí dois grandes nomes da indústria de jogos com IPs como The Elder Scrolls, Fallout, Halo e Gears of War em um só lugar. E esse evento vai dar liberdade em imaginação e desejos da galera que curte o Xbox. Apesar disso, muitos dessa galera que é fã e gosta de Xbox tem uma alta probabilidade de ver o jogo que ele tava tanto aguardando aí ser mostrado. Um usuário do Twitter chamado Xbox Series X e S postou recentemente uma lista de possíveis anúncios do Xbox e o ETs da Game Showcase que podem aparecer no evento altamente antecipado, incluindo um jogo da Activision Blizzard, tá? Se liga nos jogos que podem aparecer. A gente tá falando aí, ó, de Avaluid, que vai ter o seu gameplay mostrado, Redfall vai ter o trailer e a data de lançamento, Diablo 4, que vai ter gameplay e a data de lançamento, Forza Motorsport, o próximo Forza, gameplay e data de lançamento, o jogo contra a Band vai ter trailer, Grounded vai ganhar trailer e data de lançamento, Starfield, gameplay e data de lançamento, Hellblade 2 vai ter um trailer e a data oficial de lançamento, Halo, The Endless vai ser mostrado no teaser, Gears of War Collection, no estilo do Master Chief Collection, vai ter trailer e data de lançamento, e vamos ter também o Quake Reboot, que vai ter um teaser CGI e pra finalizar o trailer do Indiana Jones, que inclusive é um jogo que eu estou aguardando. Agora, pergunta que não quer calar pra você que tá me ouvindo aí do outro lado. vocês acham que, é, desses jogos aí, algum, qual deles melhor, melhor, vamos fazer o seguinte, qual deles te animou mais, qual deles você quer realmente ver algo mais e que tava faltando? Comenta aí e bora pra próxima notícia, mas antes disso, deixa o like. Bom, galera, é o seguinte, ó, tá rolando rumor direto e reto, mas muita gente, é, tá dizendo aí que a Xbox acabou de confirmar, na verdade isso foi oficial, que tá trabalhando sim em um dispositivo no estilo Chromecast pra jogos em nuvem, tá galera? E quem falou isso daí foi o Windows Central, que compartilhou um relatório sobre o Keystone, que, é, o que seria um projeto aí, né, um nome de projeto, é, que é um dongle dedicado aos jogos em nuvem do Xbox. Essa é uma ideia muito semelhante ao Chromecast, pra quem não sabe, né, que se conecta na sua TV aí, você consegue assistir filmes e tal, e só que esse dispositivo do Xbox, ao invés de você comprar um Xbox, você conectaria a internet e conectaria na TV e precisaria de um controle de Xbox e ia jogar os seus jogos em nuvem, tá galera? E o nome desse projeto seria Keystone, que é um dos nomes mais recentes a surgir na internet. Anteriormente era conhecido como Projeto Robot, e o Windows Central afirmou que todos esses itens que foram mostrados são verdadeiros e que a empresa tá trabalhando nisso sim, tá? Em um comunicado fornecido ao Windows Central, o porta-voz da Microsoft disse à empresa que quer reduzir as barreiras à entrada no comércio do Xbox, e ele também disse que a versão atual do Keystone ainda requer algum trabalho antes de ser disponibilizado, e ele espera que esse Keystone esteja em desenvolvimento já dentro de alguns anos, tá? Ou, é, não sei se o cara conseguiu deixar a galera mais ou menos ansiosa, mas quando ele fala alguns anos, ele quer dizer aí que ainda tem muita coisa pra se fazer pela frente, eu acho que isso vai ser mais rápido do que a gente imagina. Não tem nenhuma informação oficial, tá bom galera? Lembrando é que você já consegue jogar o xCloud no seu Xbox, no Android, no iOS, mas muita coisa pode ser revelada aí no dia 12 de junho. Agora responde pra mim, eu quero saber aí, responde pra mim, se você já tem o seu Xbox, se você não tem o seu Xbox, e se você gostaria de um dispositivo que fosse parecido com o Chromecast que você pudesse jogar aí na TV. Eu quero que todo mundo me responda, tá? E é o seguinte, meu amigo, chega! Acabou! Para de gastar com pilha pro seu controle de Xbox. Eu apresento pra vocês o meu site Ralé Desconto, que trouxe simplesmente o kit Play and Charge mais barato do Brasil, só que com preço promocional por pouquíssimos dias. Você vai comprar um kit Play and Charge com duas baterias, mais o cabo de carregamento pra você carregar o seu controle enquanto estiver jogando, por só R$ 139,90 e com frete grátis pra todo o Brasil. Daqui a poucos dias, esse preço de R$ 139,90 vai pra R$ 219,90, vai voltar ao preço normal. Então, se você tá pensando, é, será que eu compro ou não compro, Léo? Esse é o momento pra você comprar, tá? E, Léo, como é que eu faço pra comprar esse kit Play and Charge agora? Cara, é só você clicar na descrição desse vídeo, o primeiro link vai te levar pro kit Play and Charge, tá? Comprou e vai chegar na sua casa com frete grátis. Detalhe, que esse kit, ao invés de vir com uma bateria só, ele vem com duas baterias e com quatro tampas pra Xbox One e Xbox Series X e S, tá? Então, vale muito, mas muito a pena mesmo e vocês vão me agradecer depois, assim que chegar o produto.